O que é isso? Aí nós fizemos numa cidade lá perto do Paraná, um tiburê, uma peça de pinga lá, uma perna que eu não bebia naquela época, pinga, mas tinha pinga, nossa senhora, você virava pra cá e tropeçava e pinga, ia pra frente e tropeçava e pinga, aí pinga de vinha, né, pinga de vinha, né, pinga de vinha, bom, aí depois nós foi pra lá, perto de vinha de vinha, jales, outro poranga, na festa do peão, aí quando nós começamos a cantar, o povo pedia pra nós essa música, a Azulanda ia cantar, aí o Pardinho, o Pardinho pegou e falou assim, ó, que jeitinho dele, e eu disse que ia cantar essa boda, eu gravei essa boda que tinha o Pardinho, e a gente só gravou, a gente não cantava essa boda, o Jô Mulato, ele sabe todas as bordas que a gente gravou, então, se ele puxar eu ajudo. Se ele puxar eu ajudo, eu falei, aí, 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 que eu ando no, porque eu não saio da letra, e é dois shows que eu tô fazendo com o homem, nunca cantei essa boda com o homem, e eu puxei ele. Não, ele só falou a primeira, a primeira frase da moda, depois ele não falou mais nenhuma. Ele só, quando começamos, ele só falou essa frase aqui, eu já consertei a noite uma meia noite no fundo da água, essa ele falou, mas as outras, ele não falou mais nenhum, ele só foi aqui, eu falei, aí, eu fiquei, eu fiquei aqui na minha cabeça, né, eu falei, mãe, que porcaria. E o cara do show gravou o show. E aí quando nós terminamos o show, fomos jantar numa barraga da festa lá e o cara encostou a caminhoneta. Naquela época era essa Chevrolet, mas não é de hoje não. Quatro portas também, mas era diferenciado. E ele encostou a caminhoneta lá e abriu as quatro portas da caminhoneta e pôs o show. E nós estávamos ali jantando e a caminhoneta lá tocando. Quando chegou nessa moda, eu falei, essa eu vou ver de perto. Porque o Pardinho falou uma frase, né? Saiu tudo errado. Por Deus do céu. Tchau. 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 Tchau.